A floricultura é uma atividade que tem grande importância no estado de Minas Gerais. Além de gerar muito emprego e renda, ela é muito importante para a diversificação da propriedade agrícola e também para a agricultura familiar. Então, a partir dessa constatação, foi criado o programa de pesquisa em floricultura. Nós focamos principalmente nas flores de corte. Nós temos a produção integrada de flores, que a produção é socialmente justa, economicamente viável e com respeito ao meio ambiente. Temos também a produção agroecológica, temos o manejo da irrigação, manejo de pragas, principalmente controle biológico, a cultura de tecidos de plantas e hoje nós estamos atuando também com pesquisas com flores comestíveis. Nós estamos avaliando o cultivo de rosas sem solo. Na realidade, é um sistema novo, utiliza o sistema semi-hidropônico por absorção por capilaridade. Aqui a gente tem a possibilidade de economia de água e adubos também, nesse sistema. Também nós estamos avaliando a ocorrência de pragas e também a adaptação de cada cultivar. Aqui nós estamos avaliando três cultivares diferentes. As avaliações que a gente faz são avaliações fitotécnicas da planta, né? É feita a colheita, é feita a medição do tamanho da hache, comprimento da hache, número de folhas, o tamanho do botão floral, o comprimento do botão. Isso tudo vai comparando entre um tratamento e outro, para verificar se há diferença e qual vai ser melhor se adaptar nesse sistema. O produtor, o agricultor, tem que ter muito cuidado com relação aos aspectos fitossanitários das flores, né? Na realidade, no Laboratório de Cultura de Tecidos aqui da Sérnia, nós trabalhamos com o desenvolvimento de protocolos de micropropagação de flores. Aqui nós temos o exemplo de orquídea, onde a gente faz o semeio, a repicagem e a climatização. No laboratório, a função do laboratório é clonar as plantas de interesse econômico. Nós já trabalhamos com pesquisas com flores de corte, principalmente rosa, copo de leite. E uma outra equipe que trabalha com as hortaliças não convencionais, viu que a capuchinha estava chamando muita atenção e houve também um aumento de demanda por flores comestíveis, né? Elas são PANCs também, né? Plantas alimentícias não convencionais. Então, em 2015, a gente já percebendo esse aumento de demanda, de procura por informações sobre flores comestíveis, a gente fez um projeto que a FAPEMIG aprovou. Dentro desse trabalho nosso das PANCs, que a gente chama de plantas alimentícias não convencionais, ou seja, não só as hortaliças como as flores comestíveis também, a gente percebeu que começando esse ano esse trabalho, houve muita procura de produtores por informações, como a melhor maneira de propagar, seja por semente, seja por estaca, qual planta que se propaga de uma forma, qual se propaga de outra, de forma assexuada, de forma assexuada. Então, a gente procura explicar isso para o produtor. E dentro desse processo, há aquelas que germinam. Como é que é o processo de germinação? É melhor plantar com luminosidade, é melhor plantar em qual período a semente, qual porcentagem de germinação, quantas sementes ele deve jogar em função da capacidade de germinação dessas sementes. Então, a gente tem procurado pesquisar um pouco desses materiais, dessas plantas que a gente trabalha, para poder auxiliar o produtor, passar essas informações para ele. E nós estamos conduzindo esses experimentos, inicialmente com capuchinha, calêndula e amor perfeito. Mas também nós instalamos um jardim comestível, para que as pessoas possam ver as flores comestíveis. Nós preparamos uma cartilha sobre as flores comestíveis e ela vai estar disponível daqui a algum tempo, para que as pessoas tenham a noção do que se pode realmente comer. Foi uma iniciativa de produção de agricultura familiar, uma história de família, que nascia, o que nascia no quintal a gente colhia, levava para o mercado, para ser comercializado junto com as verduras. No início eram apenas umas cinco espécies, hoje a gente tem mais de 15. Então, eles sempre perguntam, flores podem comer? Pode, desde que esteja produzida organicamente, totalmente sem agrotóxico. E o pessoal ficou nessa curiosidade, vocês têm? Não. E por que não? Então, a gente se aprofundou e a gente buscou uma grande equipe que já conhece a área, que é a Epamig, e elas foram nos ajudando a buscar as espécies que poderiam ser comestíveis, a produção delas com as espécies que ficariam legais. E está sendo assim, de uma forma bem, está agregando o nosso trabalho como produtores de flores, porque a gente tem ainda mais essa diversidade para poder oferecer para o mercado.